Música Hospital e Maternidade de Itatim, aqui com a enfermeira Gleice Kelly. Gleice, fala um pouco aí do trabalho de enfermagem aqui no município de Itatim, você que trabalha diretamente atendendo os pacientes aqui no município de Itatim. Bom, trabalhar aqui em Itatim é sempre muito prazeroso, mesmo contando as coisas, né? Que a gente sabe que o público aqui, os clientes, os pacientes, são pessoas muito complicadas muitas vezes. Por quê? São pacientes que não aceitam certas situações, como as idas e desencaminhamentos para os PSFs. Que nós sabemos que aqui o hospital deverá sim fazer algumas consultas, mas outras são de responsabilidade do PSF. Então, alguns chegam nos horários inadequados, como o horário do almoço, e que também devemos ter esse horário para as nossas refeições. Então, com isso, eles ficam insatisfeitos ao terem que ser encaminhados ou ao mesmo terem que retornar às duas horas. E outra coisa também que está sendo, na verdade, está dificultando o nosso trabalho, é a questão da regulação. A qual não acontece só em Itatim, mas em todo o estado e em todo o Brasil. Então, assim, as pessoas não querem entender que a questão do encaminhamento só deve ser feito para os hospitais em que a gente tem pactuação. Essa pactuação quer dizer o quê? Os hospitais e os locais que nós compramos os serviços. Então, todo e qualquer paciente que sai da nossa unidade para ser encaminhado para outra unidade, não é feita de forma aleatória ou simplesmente pelo paciente querer determinar uma instituição. Mas sim pela necessidade e também a questão das vagas que a gente tem que ter disponível no outro hospital em que a gente comprou o serviço. Então, se chega uma gestante aqui que não há possibilidade de ocorrer o parto, nós temos que encaminhar para o hospital onde realmente possa aceitá-la. E não simplesmente onde o paciente quer. Logicamente, o trabalho de enfermeira é para atender o paciente antes do doutor, né? Portanto, é um processo de triagem, né? Fala um pouquinho desse trabalho aí. Quais são os principais casos que os pacientes chegam e que vocês recebem antes de ser atendido pelo doutor? Como nós temos os horários de consulta normal, ou seja, aqueles horários de consulta que não deveriam nem ocorrer no hospital, mas que ainda ocorrem a questão de pedido de exames e também a questão da avaliação do exame já realizado, existem as triagens que são feitas a partir das nove da manhã e às quinze da tarde. Um paciente idoso ou não com a crise hipertensiva, com a diarreia há três dias ou há dois dias, ou uma dor intensa, ou uma dor de coluna, isso sim são pacientes que devem ter prioridade no atendimento e devem passar pela triagem para que sejam atendidos pelo médico. E já existem outros casos de uma dor que vem e volta há alguns dias, que nós podemos pedir o paciente para estar aguardando e estar vindo no outro horário ou no outro dia. Então essa triagem cabe a enfermagem estar fazendo, o que também as pessoas ainda não aceitam. Quais são os principais casos de saúde que são atendidos, vocês principalmente, na triagem? Tem problemas de hipertensão, tem, no caso de crianças, febre alta, né? Quais são os principais casos que acontecem de urgência e emergência que passam por vocês da enfermagem primeiro? Infelizmente, os casos mais incidentes aqui, a questão da hipertensão arterial descontrolada, né? Que é uma crise hipertensiva. A questão também do diabetes mérito descompensado, que é uma hipoglicemia ou uma hiper. Ou seja, pode ser pela falta de não adequadação do tratamento, às vezes o paciente que não está fazendo o tratamento de forma correta, ou está deixando de tomar, ou está tomando a dose a mais. São os casos que a gente mais tem aqui também, acompanhado pelas febres das crianças. Atualmente esse tempo, né? As crianças estão chegando muito com as crises de garganta, acompanhado com febre. Então os casos que a gente mais tem atendido aqui no hospital, realmente é esse. As diarreias também, né? A questão não só vem a questão de ser um ambiente quente, mas também muitas vezes a falta de saneamento, né? Que vem acompanhado com as diarreias, né? As crianças, principalmente, elas sofrem bastante com a diarreia. E uma diarreia não tratada que pode estar levando a desidratação. Porque muitas vezes a mãe não sabe a conduta correta a tomar. E a criança, ou até mesmo adulto, chega aqui já com alguns dias, dois, três, quatro dias de diarreia, até cinco, que já pode chegar a um quadro de desidratação. E fora as outras questões, né? Também de higiene, que às vezes são muito precárias. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.